E aí galera abençoada, parceiros e parceiras, então galera, antes de mais nada, tá vendo embaixo do meu vídeo, tá uma taja vermelha, certo? Inscreva-se, clique em cima dessa taja vermelha, aí vai ficar cinza, aí é o sinal que você se inscreveu no meu canal, beleza? E dá aquele joinha de positivo pra ajudar o meu canal, por favor. Então, essa semana aí, né, eu tô falando sobre ser motorista 5 estrelas, pra quem quer aumentar as suas notas de estrela, certo? Como vocês sabem, minha pontuação de estrela na Uber é 4.73, beleza galera? Então, primeiramente, né, primeiras dicas aí, né, primeiramente, tocou pra você, lógico, você aceita imediato, manda uma mensagem pro passageiro assim, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, vai depender do tempo que você tiver aí, né, você fala assim, manda mensagem, bom dia, bom dia, um exemplo, bom dia, tudo bem? Daqui a 5 minutos, daqui a 5 minutos eu estou indo aí, beleza? E nisso, você já liga o ar-condicionado, liga o rádio na mix, certo? O volume na mix, sempre baixo, certo? O ar-condicionado, sempre no 1 ou no 2, beleza? Imediato você vai até o passageiro, você tem que chegar antes de 5 minutos, beleza? Você avistou o passageiro, beleza? Você sai do veículo, abre a porta pra ele, pode ser homem ou pode ser mulher, abre a porta pra ele, certo? Ele adentrou, você fecha, lógico, você senta aqui no banco da frente e fala pra ele ou ela, né, o ar-condicionado tá bom? A rádio tá na mix, certo? Vou iniciar a viagem agora. Qual a melhor rota você quer falar? A rota ou qual GPS você quer? O Waze ou o Google? Aí o passageiro vai falar também. Beleza? Aí você seguindo o trajeto, né, de acordo com o que o passageiro quis, você oferece, ó, tem bala aqui e tem água, agora não é água em garrafa, ó, em copo, água em garrafa, certo? Isso é pra você subir sua nota. Bom na fonte. Você comprando no atacadão aí sai bem mais em conta. Sai seis garrafas, sai menos de um real. Isso em qualquer corrida você oferece bala e água, beleza? Você segue o trajeto, tudo normal, né, e você pergunta pro passageiro, você quer parar em algum lugar, numa farmácia, no supermercado antes? Eu paro, tô à sua disposição. O passageiro vai se sentir confortável. Ele, ah, não. Então você segue o trajeto. Antes de chegar, faltando metros, né, pra chegar, você vê que vai tá chegando. Posso, é, posso finalizar a corrida? Sim. Você finaliza a corrida, ó, eu estou te dando agora cinco estrelas. Você é um passageiro top, VIP. Beleza. E chegando no local, você vai, espera um momento. Você tira o cinto, né, e abre a porta pra ele ou pra ela, né? Você fecha a porta do seu veículo e fala, uma boa semana. É isso. Infelizmente, galera, não depende do passageiro pra tá subindo as notas, certo? Né, tem gente que fala, é, cheira ovo, baba ovo, né, muito de mimimi. Infelizmente, você tem que agradar o passageiro ao máximo, beleza? E quem não assistiu o primeiro vídeo, né, vai tá aí embaixo desse aqui, só você deslizar pra cima. Você vai assistir o primeiro vídeo sobre as dicas pra aumentar a sua nota. E se nesse vídeo, nesse primeiro e nesse segundo, não subiu a sua nota, eu vou fazer o terceiro vídeo. Beleza, galera? Então, tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. Vocês sempre. Tamo junto, valeu!